Agora nós vamos ouvir, nós vamos ver e ouvir um vídeo de Carlos Alberto Ribaldo, que já também foi presidente da FEAE e que tem alguma coisa para nos passar. Olá amigos, como está você e que dia hoje? Essa saudação durante muitos anos é uma marca registrada do amor exigente. Eu hoje estou um pouco afastado do programa e tenho que me manter assim durante um tempo, mas voltarei, porque depois de tantos anos não há como tirar ele e da nossa vida. Eu, muitos anos, fiquei no amor exigente e fiz dele um braço da minha vida. Minhas filhas, minha esposa, todos participam e com isto eu quero estar junto de vocês, mas tem que dar um tempo, só isso, até breve. Eu pedi para Rogério que após o vídeo eu pudesse justificar a ausência de Carlos Alberto, que é uma pessoa tão importante para a nossa federação, foi nosso presidente por quatro anos e ele realmente está passando um momento de dificuldade na família dele, a sogra dele que mora com ele. Está passando dos 100 anos, Mara, vai fazer 100 anos esse ano, não é? Então eles estão num momento de recolhimento para apoiar a sogra do Carlos Alberto, a mãe da Bete. Então é esse o motivo, mas dizer da importância, gostaria de manter, após este vídeo, a fala da importância de Carlos Alberto. Carlos Alberto nos ensinou coisas interessantíssimas, entre elas que nós jamais como voluntários de amor exigente deveríamos inventar o décimo terceiro princípio. E com isso ele nos pedia que fôssemos fiéis ao pai. E é aquilo que eu estou pedindo desde ontem à noite para vocês, que nós realmente mantenhamos os quatro pilares de sustentação do amor exigente. E Carlos Alberto falava uma coisa muito interessante também. Quando a gente chega numa lanchonete McDonald's, parece que ela pode ser na China, em Nova York, em São Paulo, ou em Americana, que nós saberemos que estamos entrando numa lanchonete do McDonald's. E ele dizia, era isso que eu gostaria que acontecesse no amor exigente. Quando alguém chegar a um grupo de amor exigente, ele se sinta identificado com os banners ali presentes, com os voluntários portando um crachá, com a mesinha de bem acolhida, o livro de presença. Aí a pessoa vai chegar, fazer uma visita para um grupo de amor exigente e pode dizer, estou em casa. Então é isso novamente que, em nome de Carlos Alberto, da alegria de ter participado da diretoria dele, que eu quis aqui reforçar. Que não tenhamos o décimo terceiro princípio de amor exigente e que mantenhamos o nosso grupo com cara de grupo de amor exigente. Obrigada. 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 Obrigada.